Paz do Senhor, Pastor Samuel, como estou aqui no Mangabinha, né, meu irmão, nesse momento, eu também queria parabenizar nesse dia tão lindo, né, para te dar mais um dia, mais um ano de vida que o Senhor deu, concedeu com saúde, alegria e paz, né, Pastor Samuel, que Deus continue sempre te abençoando, do lado da sua esposa aí, a sua querida irmã, guerreira, ajudadora na obra, quero dizer, Pastor Samuel, que não tenho palavras também para te agradecer tudo quanto o Senhor já fez, por minha família, pelos meus irmãos, tudo quanto o Senhor já ajudou, seria bem mais difícil se não tivesse tido essa ajuda, né, e o Senhor sempre esteve junto por isso, hoje, então, nós estamos lhe parabenizando, Pastor, junto com o Mangabinha aqui, nós vamos cantar o Parabéns para você, tá bom? Oi, 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 tudo de bom, Pastor? Parabéns para você, nessa data... Ah, Mário, não deu certo. Não, vai mais alto aí, é horrível assim. Não, mas daí tem que zerar aí. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, que é a nossa oração, que te dê sua graça e também proteção. Parabéns, parabéns, Pastor, tudo de bom. Tá defesa, menino, duas horas. Tá, mas tem que ver, senão, agora vamos testar para depois tu mandar.